Carinha do meu canal, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mas é... Acho que tá chegando boa noite aqui, boa noite. Gente, tô aqui, só que fazendo o que com o franco? Tô lavando louça, tirei peito de frango pra temperar, deixar pronto o cilezinho. Tô lavando louça, tô lavando roupa e usando, ó, não sou patrocinada por essa marca. Oi, invasora de canal, mas eu amo, gente, o cheirinho de fofo, né? A roupinha fica cheirosinha. Gente, muito obrigada aí pelo carinho, pelos comentários no vídeo. Gente, pode comentar, pode interagir, podem dar sua opinião. Rosa Gomes, Lucila, Maria do Carmo. Ai, gente, esqueci o nome da outra Maria, Maria Prado. Maria Prado, que ela falou que eu não falo o nome dela aqui. Simone, vou deixar um beijo aí pra todos, tá bom, gente? Eu vou fazer uma relação agora, pra falar o nome de todo mundo. Você sabe que como a vida é uma correria pra mim? Eu vou mostrar aqui que é invasora de canal, gente. Tá aqui, ó. Pera, deixa eu mostrar o invasora de canal. Seguenta, ó. Invade minha casa. Fala oi. Perdeu a voz. Invade minha casa. Mexe minhas coisas. Come o meu queijo. Come o meu queijo. Come o meu queijo. Eu ponho o queijo aqui e vou trabalhar em cima da mesa, com os meninos tomar café. Quando eu chego, tem isso aqui, ó. Eu vou invadir a casa dela também, qualquer dia desse. Vou lá pegar chup-chup lá na geladeira dela. Pegar as coisas gostosas. As Nutella, que a mãe dela, a gente trabalha no supermercado aqui no reto supermercado. Eu vou lá comer a Nutella da casa dela, tá bom? E quando chegar aqui, ó, é minha manteiga, meu queijo lá da marca da vaca, sai fora. Na hora de pegar, viu? Que agora é leite, é queijo, é manteiga da vaca. Do laticínio aqui da cidade próxima, né? Hum, delícia. Abaço o caso. Então tá, gente. Pra pra aula de música, né? Ó, tá tudo arrumadinho aqui, ó. Eles arrumaram pra pra aula de música. Depois, a gente... Ah, não vai jogar essa roça, né? Aí, neguinho... Neguinho, espalha pra guardar. Aqui tá o fogão que eu vou limpar. Ih, gente, eu fiz um pão. Deixa eu pegar aqui. Tô esperando inchar, ó. Fiz esse pão aqui, ó. Pão de forno. Aí, eu coloquei aqui e fechei o forno pra ele aquecer e subir. Pra inchar, né? Subir mais rápido pra poder assar. E agora tá as roupas ali. Ela não é a roupa, não. Tô mostrando a casa dela. Então, aqui, gente, ó. Eu lavei roupa. Rotina, né? Lavei roupa aqui. Aí, tem roupa pra me colocar nos lugares. E tem roupa aqui na máquina. Enchendo o tapete. E tá aqui a bagunça aqui. Que eu vou dar uma lavada. Dar uma lavada nessa pia. Então, é isso, ó. Tão saindo pra aula de música. Ué, não vai não? Não leva pra não desconcentrar. Fui! Beijo! Tchau! Tchau! Vai com Deus! Então, tá, gente, ó. Mais tarde tem vídeo. Saíram pra aula de música, né? Aqui! Pinchendo, gente! Ô, vem cá, mãe! Bela! Ficou triste porque os meninos saíram. Então, gente, já que a galera saiu... Deixa eu acertar um pouquinho aqui. Enquanto eu tenho tempo, né? Deixa eu mostrar o look. O look. Peraí, já tá dando a mostrar o look. Gente, meu look hoje é básico de dona de casa, ó. Um shortinho. E uma blusinha. Uma roupinha básica. Obrigada aí pra quem falou que gostou da minha flor. Tô precisando de lavar, né? Deixar um pouquinho o cabelo hidratando. Mas muito obrigada aí pelo carinho, gente. Falando aqui sobre o meu relacionamento. Eu não vou morar junto, gente. Não vou morar junto, não. Entendeu? Tô namorando? Tô. Tô gostando? Tô. Mas pra casar, morar junto com alguém, agora não. Também recapitulando. Essa pessoa respeita muito os meus filhos. Quando foi pra me namorar com ela, eu falei, eu quero respeito. Mas eu quero uma coisa que você faça mais pra que o nosso relacionamento dure, que respeite os meus filhos, entendeu? Que goste deles, pra eles gostarem de vocês. Gente, eles brincam. Vão jogar bola na quadra aqui perto. Sabe? Um carinho que ele tem pelas crianças. As crianças já começaram também a ter um carinho por ele. Eu sou uma pessoa muito brincalhona. E, como eu falei, me respeite e respeite os meus filhos. Principalmente os meus filhos, que eu tenho muito medo. Fui bem aberta, eu tenho muito medo. Eu vejo muitos casos de pedofilia. E eu sempre, gente, até no meu casamento, quando eu era casada, os meninos eram da creche. Eu sempre ensinei pros meus filhos. Se algo de errado acontecer, algum movimento, alguma coisa errada, um gesto errado com vocês, uma palavra errada, seja em qualquer lugar, na escola, em qualquer lugar que vocês estejam, na aula de música, fale pra mim. E eu cheguei pra Alex, né? E falei, Alex, eu tenho muito medo, porque eu vejo muito caso na televisão. Eu tenho medo de me relacionar com alguém, sabe? E porque eu tenho meus filhos e eu tenho muito medo, entendeu? Eu vivi no casamento quase 15 anos. Não convivia com outra pessoa no meu meio familiar, no meu marido. Então, as pessoas da família dele, que nem a minha família, gente, praticamente não era de vir na minha casa, sabe por quê? Porque quando eu fazia um almoço e chamava a minha família, e chegou um tempo que nem a família dele não vinha aqui na minha casa pra comer. Por quê? Se eu chamasse alguém da minha família e ele brigasse comigo, ele falava que eu gastei a compra do mês com aquela pessoa, com aqueles meus familiares que vinham aqui comer. Que ele já me dava comida e eu tinha que dar comida pra alguém da minha família. E com a família dele aconteciam, tava acontecendo a mesma coisa. Aí eu deixei de fazer, tipo, almoço, alguma comemoração assim, e chamar a minha família e a família dele pra depois eu não ouvir, tipo, ah, já tirou comida, eu tenho que dar comida pra parente, ninguém me ajuda. Mas o que eu ajudava, né? Então eu falei, eu só tinha um convívio com o meu ex-marido e com os meus filhos e no meu trabalho com meus familiares, com meus familiares, com meus patrões. E na minha casa, geralmente, não vinha praticamente ninguém. Então, eu tenho medo de me relacionar com alguém, trazer pra dentro da minha casa. Mas se isso acontecer, que, tipo, a gente vai namorar, né, gente? A gente é um casal de namorado. Então, ele pode frequentar a minha casa, mas pra morar comigo, não. Então, pra você frequentar a minha casa, eu quero que você me respeite, respeite os meus filhos, primeiramente. Acontecendo isso aí, tá ótimo, entendeu? Então, assim, é uma pessoa respeitadora, é uma pessoa trabalhadora. Agora, final de semana, ele trabalha numa empresa, né, de laticínio, né, onde que eu falo manteiga, queijo, doce, requeijão e também tem leite, né? O leite lá, aqueles, é uma empresa que, é, tipo, essas fazendas e tudo, é uma empresa que colhe aqueles leite. Então, lá tem muito leite pra fazer doce, queijo, requeijão, é, requeijão cremoso, manteiga. Então, praticamente, eu vou ficar abastecida disso aí, né, gente? Então, se, final de semana, quando ele vier, é que ele não mora aqui na minha cidade. A cidade que ele mora é uma hora, é, da cidade dele aqui na minha. Então, ele vem aqui, tipo, final de semana, é, que ele vem e, durante a semana, quando ele tem um tempo, ele também vem aqui, durante a semana e, praticamente, volta no mesmo dia. Então, se, final de semana, aí, surgir, é, queijo, requeijão, manteiga, leite, alguma coisa, eu vou filmar pra vocês, tá bom? Mas, muito obrigada aí pela preocupação, sabe, é, sobre isso aí, pra morar comigo, pra ter cuidado, por causa dos meus filhos, sim, eu tenho uma filha mocinha, tem dois meninos também, né, que já tá rapazinho. E cê sabe, gente, que hoje, ai, meu nariz, é, existe o mal aí, né, os pedófilos, não tô falando, é, tô, é, só comentando, né, que a gente vê no carro de televisão aí, né, tantas mulheres que colocam um homem pra morar com elas aí, que nem conhece direito e, e coloca dentro de casa e, às vezes, é, o, o, aquele cara ainda é agressor, né, agride ela, é, violenta o filho, violenta a filha, né, é, faz os abusos, né, então, é, conta isso aí, gente, pode ficar despreocupada, sabe, é, o meu namorado só fica aqui em casa quando eu estou em casa e também eu, como eu tenho a liberdade de chegar pros meus filhos sentar e contar o que aconteceu A ou B, também eu fiz a mesma coisa com ele, entendeu? Então, é, é um relacionamento onde, é, há diálogo, sabe, desde agora, para que quando eu chegar ou, né, se der certo há algum tempo aí, né, a gente poder, né, juntar as escovas de dente, é, eu, né, tenha um bom conhecimento sobre ele e ele também tem um bom conhecimento sobre mim, já falei com ele que eu sou uma mulher muito determinada no que eu quero, se eu quero, eu quero, se eu não quero, também eu não quero, é, se eu tiver de falar, eu falo, sou, é, carinhosa quando eu tenho que ser, sou uma mulher igual uma onça quando eu tenho que ser, é, não espero por homem, é, pra me manter, nunca esperei, mas se ele quiser ajudar, né, e ele tá disposto a ajudar, é, eu vou aceitar porque eu fui escravidão, escrava aí, né, por muito tempo e chegou a hora de que eu desfrute, né, é, não sendo escrava de ninguém mais, então, falei com essa mulher independente, que eu corro o tempo todo, corro pra trabalhar, que essas mãos de calo aqui, ele brincou que eu tenho o meu lado patricinha, falei sim, que ele falou que eu tô, tô toda bonequinha, que eu sou toda bonequinha assim, eu falei, não, eu tenho o meu lado patricinha, sempre tive o meu lado patricinha, mas muitas das vezes ficava oculto, né, gente, você sabe aí porquê, não vou nem falar, né, imagine aí porquê que às vezes eu me escondia às vezes ali, é, naquele mundinho fechado, é, sempre fui patricinha, falou, ah, você, patricinha, falou, tem o meu lado mulher, macho e tem o meu lado também delicada, né, de fato, eu, enfim, eu gosto de me arrumar, eu gosto de me cuidar, eu gosto sempre de tá cuidando do meu cabelo, eu gosto de trabalhar arrumada, gente, eu trabalho num condomínio, é, aquela condomínio lá que eu falo que é, que dona Rubia nem chega nos pés lá do condomínio dona Rubia, né, o condomínio dona Rubia chega nos pés lá, e eu cheguei sexta-feira pra trabalhar e meu patrão é ele que passa a roupa da casa, aí eu já chego desse portão aberto, meu portão de vidro, eu entro, aí ele foi e virou pra mim e falou assim, aí chama a mulher dele, Miria, olha que rosto todo elegante chegando, aí ela veio de lá, gente, pensa num casal maravilhoso, aí eles vieram de lá e falaram assim, ela falou assim, essa nossa secretária só anda arrumada, quem olha assim, nem pensa que ela é tipo diarista, aí ela falou, continue assim, linda, maravilhosa, se cuidando, sendo feliz, tá bom? E quando eu fui trabalhar com ela, eu fui trabalhar logo no início, gente, que eu tinha me separado, e nos primeiros dias eu ia trabalhar muito mal, triste, mas como eu falei, eu nunca deixei, é, transparecer que eu estava feliz, que eu estava infeliz, que eu estava triste, aí um belo dia eu resolvi contar minha história pra eles, o que tinha acontecido comigo, e eles me acolheram, é aquela família, gente, que eu mostrei compras, que eles mandaram, me deram dinheiro, é, me ajudaram muito, e eles viajaram um tempo pra São Paulo, e agora retornou, aí eu voltei novamente, é, um lugar onde que eles me pagam uma diária muito boa, é, mais ou menos 180 reais o dia, me ajuda muito, eles também me ajudam muito, é, com alimento, sabe, então eu só tenho a agradecer, e hoje, gente, de manhã, falando aí no caso da, da vaidade, de manhã, eu fui pagar minha internet, graças a Deus por isso, minha água, graças a Deus por isso, e fui pagar minha energia, graças a Deus por isso, e fui também no meu advogado, porque eu tinha que levar um papel pra ele, e fui, gente, pegar os meus perfumes, meu e da Kimberly, que eu tinha encomendado, é, não foi patrocínio, eu comprei, encomendei, que é da, é, deixa eu pegar pra vocês verem, tá bom? É, vou ver se eu consigo pegar lá, mas deixa, eu faço outro vídeo mostrando. É um caiaque feminino, é, de spray, um, acho que é, evolução, vou lembrar o nome, depois, gente, eu vou mostrar, tá bom? É, os perfumes meus da Kimberly. E aí, eu tava passando na porta do supermercado, até que onde a mãe da invasora de canal, Caroline, trabalha, e uma mulher saindo, gente, uma dona de uma loja saindo de dentro do supermercado, me parou, e falou assim, deixa eu te falar, é, eu estou com a loja nova, na Avenida Santos do Mundo, lá da Mattel, material de construção, vai lá, conhecer, é, a nossa marca, conhecer nossos preços, tô te convidando, por quê? Eu vi você aqui, passando, e eu te achei tão elegante, percebi que você gosta de coisa boa, seu look tá maravilhoso, gente, eu tava com a calça, dessa que tá usando, cintura alta, que eu apaixonei, hoje em dia, eu só uso cintura alta, uma calça assim, com laço do lado, é, com tênisinho vermelho no pé, a minha bolsa do lado, assim, igual a Madame Chique, e um bode de manga comprida, é, vou te mostrar uma foto depois na comunidade, é, toda arrumadinha, toda sequinha, ela falou, nossa, você é muito elegante, você gosta de coisa boa, passa lá na nossa loja, tá bom? É, pra você conhecer os preços, os preços são excelentes, tá bom? Eu falei, ótimo, beleza, então, ó, gente, vou terminar aqui, porque minha patroa, uma das minhas patroas, tá mandando mensagem aqui, beijo, galera, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, vamos ser felizes, porque chorar entope o nariz, tá bom? Então, estou relatando que eu estou namorando, não penso em morar junto por um bom tempo, fui pedida em casamento? Fui, mas casar agora não, tá bom? Primeiro que eu também nem divorciei, né? Mas quem sabe mais pra frente se dê certo. Enquanto as minhas crianças, tá bom? É, já conversei com ele, já falei como é que é, já falei que eu tenho medo disso, já tenho medo daquilo, tá bom? Que tem que me respeitar, tem que respeitar os meus filhos, entendeu? Tem que me tratar bem, tem que tratar os meus filhos bem, pra gostar de mim, tem que gostar dos meus filhos, tá bom, gente? Então, beijo, muito obrigada pelo carinho, vamos interagir sempre. Se inscreva no canal, deixe seu like, você aí que cai de paraquedas, avião, ultra leve, se inscreva no canal. E desde latinha, fui! E aí E aí E aí